Em Marília, a buraqueira nas ruas continua sendo assunto em destaque. É em que em qualquer época do ano já é difícil circular por alguns bairros. E agora, com a chuva dos últimos dias, a situação fica ainda mais complicada. Quem paga por isso, como sempre, é a população. O gasto com a troca da roda e o pneu saiu por R$ 215,00. Dinheiro que no final do mês fez falta para o Sidney. O causador do problema foi um buraco. Na rua Vitório Bonato, no bairro Paraty. No dia, o Sidney chegou a postar um vídeo nas redes sociais. Passei no buraco aqui, estourou meu pneu aqui. Aqui no Paraty, aqui. Na rua Vitório Bonato, aqui, R$ 215,00. Perigo de dengue, de tudo aqui. Eu estava trabalhando, entregando a mesa de entrega. E um buraco cheio de água, não dá para ver. Caiu dentro, o pneu caiu dentro. Regaçou tudo, pneu, furou o pneu, regaçou. Tive que trocar o pneu, tive que desamassar a roda. Gastei um dinheiro sem poder. A Janaína foi vítima do mesmo buraco. Ela estava a pé e se machucou ao cair. Eu fui passear com a minha cachorrinha à noite, como eu faço todos os dias. E esse buraco, eu não vi, né? Tinha chovido. E eu caí nele e saí tropeçando. Aí a minha mãe que me segurou. Arraspou todas as pontas do meu pé, que eu saí cambaleando. Foi ela quem tapou de maneira provisória o buraco com pedras. Mas ele continua lá, à espera de outras vítimas. Pelas ruas da cidade, principalmente após dias de chuva intensa, como no final de fevereiro e início de março, eles se multiplicam. A cena com o carro pendurado na cratera chamou a atenção. Dias depois, uma carreta por pouco não tombou, ao ter as rodas traseiras engolidas em um buraco. A situação se repete todo ano. Uma das principais reclamações de quem mora na cidade de Marília é um problema que acontece onde nós estamos aqui, por exemplo, na rua Pernambuco, da Somolhada. O departamento de água e esgoto, ele abre um buraco para reparar uma galeria de águas pluviais, por exemplo. Só que depois que o conserto é feito, o buraco é tapado somente com terra. Não se coloca asfalto, tornando a vida de motoristas e motociclistas um verdadeiro pesadelo. O presidente do DAEM diz que no final do ano, o contrato com a empresa que fazia os reparos terminou. Por lei, uma nova licitação não poderia ser feita antes desse encerramento. O novo processo levou mais de 40 dias, deixando um lapso entre a necessidade e a realidade da burocracia brasileira. Na verdade, a gente não tínhamos o contrato ainda, né? Agora que foi feita a licitação, a partir desse mês a gente já está fazendo todos os tapa-buraco, todos os buracos que o DAIF abre, a gente vai fazer o conserto. O que a gente pode estar falando também para a população é que nesses últimos dois meses muita chuva, então fica inviável nós fazermos o tapa-buraco. Não temos terra, né? Então, agora a tendência é melhorar o tempo e com certeza a gente vai melhorar muito esse tapa-buraco na nossa cidade. O novo contrato, que já está em vigor, tem valor de 5 milhões e 800 mil reais e é válido por um ano. A empresa vencedora da licitação é de Marília. Ele acredita que o tempo entre a abertura e o fechamento deve diminuir consideravelmente, mas não deu um prazo. Quando os buracos são abertos pela chuva, daí é a vez da Codemar entrar em ação. Este engenheiro da empresa, que tem capital misto, ou seja, participação da prefeitura, diz que há dois anos a companhia vem sendo reestruturada. Caio diz que a qualidade do asfalto melhorou, mas sabe que a qualidade dos reparos ainda não é ideal. Isso aí fica difícil questionar essa parte, porque nosso trabalho, além de ser bem elaborado por nossas equipes, nós temos funcionários bem antigos hoje na Codemar, sabem da responsabilidade que eles têm de deixar a coisa bem feita. Então, o buraco não é já jogado o CBUQ, asfalto quente, nós trabalhamos com asfalto quente. Mas nós preparamos a base. A nossa base, por exemplo, vai emulsão asfáltica, que é a pintura, para depois receber a camada asfáltica. O ideal era que cortasse? O ideal é que cortasse. Nós estamos nos preparando para isso, mas o nosso contrato junto à prefeitura não apresenta corte. Tem mais dificuldade, então, para fazer esse serviço, leva mais tempo.